Olá pessoal do canal 100% Motor, aqui é o Renato da Autoplast e hoje a gente vai dar mais uma dica de um caso que aconteceu com uma Ranger Diesel. O que aconteceu? O eixo de turbina acabou tendo uma quebra por uma deficiência de lubrificação e o óleo que lubrificava esse eixo de turbina foi injetado para o intercooler, para o coletor de admissão, contaminando toda essa parte aérea. Para o proprietário, o que ele percebeu? Percebeu um excesso de fumaça e uma perda de potência, que foi absoluta. Chegou uma hora que ele não conseguia mais andar com o veículo. Fizemos a aplicação do Auto Clean Spray logo depois do filtro de ar, para fazer a limpeza tanto do intercooler como também do coletor de admissão, sem necessidade de desmontagem. Isso é um processo muito mais rápido, uma vez que você não precisa desmontar, e muito mais barato, uma vez que gasta menos tempo também. A segunda dica seria a aplicação do OL50, junto com o óleo do motor. O produto funciona formando um revestimento de teflon, que minimiza o problema de falha de lubrificação. Com isso, impediria a causa do problema, que foi justamente a quebra do eixo da turbina. Então, é, segue a dica. A dica é a dica é a dica é a dica.